Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games e hoje galera vou mostrar rapidinho para vocês como que vocês conseguem pegar aquela faca chapa quente aqui do Resident Evil 3 Remake, beleza? Primeiro vocês precisam ter terminado o jogo, por isso que é importante vocês tentarem fazer o máximo de conquistas possíveis que cada conquista você vai receber uma pontuação, tá? E depois dessa pontuação vocês vão entrar aqui nessa parte de bônus, loja e aqui galera vocês veem que vocês têm vários itens aqui que vocês conseguem comprar, legal? E vamos lá, chapa quente ela custa 7.200 pontos, tá? Depois que você libera a chapa quente você vai começar o jogo e você não vai começar com ela, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão habilitar porque tem muito para muita gente isso acaba passando despercebido, vamos para o jogo aqui para vocês verem Então aqui galera, vocês vão chegar no primeiro ponto de controle aqui no primeiro safe game e aqui ó, bem dentro do baú quando você, depois que você comprou na loja vai aparecer aqui para vocês ó, chapa quente que já vai entrar no inventário vocês simplesmente pode trocar pela faca sobrevivência ou se vocês quiserem também manter a faca chapa quente e olha ela aqui ó, bem legal né, bem bacana, vamos ver aqui como ela se sai aqui com alguns inimigos né, se ela realmente é útil ou não, vamos ver aqui vamos tentar derrubar ele primeiro, mas eu vou enfrentar de cara porque eu acredito que ele vai me destruir mas vamos, calma aí queridão, calma aí, calma aí, calma aí, vamos lá ver como que ela funciona ela é bem legal hein galera, olha isso, ela mata bem mais rápido que outra faca de fato né ela dá uma... ela dá uma queimada então é isso galera, obrigado aí por assistirem, se não conhecem ainda o canal, não são inscritos, por favor se inscrevam se o vídeo foi útil para vocês, dê um joinha aí e até a próxima, valeu! Tchau Tchau Tchau